Olá, amigos da família Viva Música, como estão? Olha só a alegria! Por quê? Ué, hoje é quarta-feira e a gente sempre se encontra por aqui. Além disso, estamos naquele nosso compromisso, mais 1%, lembra? Eu sei que tem uma galera firme aí no propósito, pois estão colocando nos comentários dos vídeos a hashtag mais 1%. E se você perdeu o vídeo que fechamos essa parceria, clica aqui neste card e assista depois. E o fechamento foi o seguinte, todo dia buscar melhorar mais 1% nas áreas da nossa vida. Todo dia aprender uma coisinha nova. E é isso mesmo, mais 1%, que no final de um mês vira 30% e no final de um ano vira 365%. Imagina só que evolução teremos! Mas tem que levar em frente, hein? Um animando o outro. Então, se você não tinha fechado ainda essa parceria com a gente, vai ser agora! Junte-se a nós da família Viva Música em busca de mais 1% todos os dias. E você vai fazer assim, você vai escolher uma área de sua vida, ou duas, ou três. Eu dei até o exemplo de aprender um idioma, de melhorar em matemática, ou melhorar no seu relacionamento pessoal. Mas pode ser também desenvolver uma atividade, aprender a desenhar, um curso de fotografia e, logicamente, na música. Ah, Alex, mas às vezes é tão difícil se manter motivado. É verdade. E essa é a chave. Motivação. Por isso é importante essa nossa parceria. Porque um carrega o outro. Por isso é importante contar com os amigos que querem o mesmo que você. Como os amigos aqui da família Viva Música, que buscam a evolução através do conhecimento e da ação. Bom, tem uma máxima muito bacana que diz o seguinte, aves de mesma plumagem voam juntas. E isso é pura verdade. Não tem como voar alto como a águia se estivermos com a plumagem de uma galinha. Então, vamos vestir a plumagem da evolução e do conhecimento. Mais 1% todo dia. Fechou? E no vídeo de hoje, venho atender a um pedido de um amigo inscrito que, durante a semana, me disse que o sonho dele é solar sobre a harmonia de Giant Steps. E nós, com toda certeza, iremos ajudá-lo. Giant Steps é uma composição do grande mestre Joe Contraini. Esta composição foi um divisor de águas. E além do andamento rápido, que já é um desafio por si só, os acordes se movimentam bastante, o que dificulta o uso de escalas. Mas podemos usar o poder de 4 notinhas. 4 notas para cada acorde. 4 notas que virarão um padrão para ser usado e que soará bem bacana. Este padrão é muito usado na música em geral, inclusive nos solos do próprio Contraini. Estou falando das notas 1, 2, 3, 5. Simples demais! O padrão consiste em tocar as notas 1, 2, 3 e 5 de cada escala do acorde. Então, se temos a escala de Dó maior, tocaremos as notas que se referem a estes graus. Dó maior, Dó, Ré, Mi, Sol. Dó, primeiro grau. Ré, segundo grau. Mi, terceiro grau. E Sol, quinto grau. Vamos para outro acorde. Fá sustenido menor. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá e Dó sustenido. Fá sustenido primeiro grau, Sol sustenido segundo, Lá terceiro e Dó sustenido quinto grau. Simples demais! Mas requer prática. E já vamos colocar nosso plano em a... AÇÃO! Porque não basta ter apenas o conhecimento. Temos que colocá-lo em prática. E nosso primeiro exercício é tocar este simples padrão em todas as tonalidades. Então vamos começar pelas maiores. E vamos seguir o ciclo de quartas. Começamos por Dó maior, depois Fá maior, Si bemol maior e por aí vai. O nosso segundo exercício será tocar ainda os acordes maiores. Porém agora subindo de meio em meio tom. Dó maior, Dó sustenido maior, Ré maior e por aí vai. Praticamos os acordes maiores, então passemos para os menores. Então da mesma forma, no início vamos seguir o ciclo de quartas. Dó menor, Fá menor, Si bemol menor. Quarto exercício. Vamos agora de meio em meio tom nos acordes menores. E tendo feito isso, vamos lá para o nosso mais um por cento no Giant Steps. E faremos exatamente como praticamos. Um, dois, três, cinco para cada acorde. Logicamente, começaremos com um andamento bem confortável. E aí esse andamento deve ser ajustado de acordo com o nosso nível individual. Ó, e para isso o aplicativo iHeal Pro é excelente. Pois você controla o andamento do playback facilmente. Ó, clica aqui no card que temos um vídeo bem bacana sobre esse aplicativo. Mas então vamos praticar um Giant Steps com um andamento bem tranquilo. E aí Viu só? Um padrão super simples e que já sou bacana Olha o nosso mais 1% aí gente E amanhã você pode aumentar um pouquinho mais o andamento Então mais 1% E aos poucos podemos além de colocar o andamento mais próximo ali do original Nós podemos também mudar a ordem dessas notas 1, 2, 3, 5, pode ser 5, 3, 2, 1, pode ser 1, 5, 3, 2 Vamos ver como muda 1, 2, 3, 2, 1, pode ser 1, 2, 1, pode ser 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 1, pode Ficou legal, né? E o nosso vídeo, então, vai ficando por aqui. Se quiser os PDFs e o áudio de acompanhamento, é só entrar lá na minha fanpage do Facebook e me enviar uma mensagem inbox com seu e-mail, que eu estarei enviando com o maior prazer. Mas e aí, gostou do vídeo? Ah, então deixa aquele seu super mega like, pois é importante demais para que eu saiba que este tipo de conteúdo está sendo realmente de ajuda aos amigos. E pode deixar também a sua sugestão para vídeos futuros. Deixe aqui nos comentários. E pode deixar também ao lado da nossa hashtag, mais um por cento. Compartilhe esses vídeos para que mais e mais amigos possam também ser motivados a buscar a sua evolução diária. E você aí que ainda não é inscrito, está esperando o quê? Clique aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se e junte-se a nós da família Viva Música. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos diários. Então, boa evolução, bons estudos, forte abraço e... Viva Música! Viva Música! Viva Música! Viva Música! Viva Música! Viva Música!